Boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, estamos aqui mais uma vez dentro do programa Festa Popular. E o nosso quadro é a vez do repente. Mais uma vez, nós estamos aqui com uma constelação de estrelas do mundo da cantoria. E hoje nós vamos fazer um quadro diferente, a gente nunca tinha feito. São quatro cantadores cantando ao mesmo tempo. Vamos trazer Zé Viola, direto do Piauí. Dete Lauretino, do Ceará, radicado em São Paulo. Zé Melodantas, paraimano, mora em São Paulo. E Valdi Teles, este amigo de vocês. Vamos cantar os quatro juntos. Primeira vez nesse programa, os quatro juntos. Começa Zé Viola! Não sei conduzir o riff da forma de lampião Eu não sei puxar o solo e do jeito de Gonzagão Mas conduz uma viola na palma da minha mãe Não aprendi a ser ladrão, pra isso eu não tô treinando Aprendi tocar viola e pra tocar de vez em quando O meu paião que parece o paião de Guilhermão Eu não faço luz brilhando como o sol da cor da guerra Eu não sei inventar bomba para vencer qualquer guerra Mas sei cantar os costumes do povo da minha terra Pra ser soldado na guerra não tenho capacidade Não sei fazer avião, o que importa é a imensidade Mas fiz da Viola a arma da gente matar a saudade Sertão é minha saudade onde a vida me conduz A lua é a minha deusa, o sol quente é minha luz O revente é meu calvário e a viola é minha luz Eu não sei fabricar cruz pra alguém que nunca matei Com coroa na cabeça eu não ponho sem ser rei Eu não sei matar ninguém, mas cantar é bem dizer Mata nunca inventei de diferentes efeitos Também não sei criar leis de deputado e perfeito Da vida vial na angústia para tirar meus detentos Não sei trabalhar no isento e sair da agricultura Não sei fazer um navio pra cruzar a água escura Mas sei fazer do meu verso o alimento da cultura Não canto sem ser cultura e quero viver cantando Não levanto sem rezar, não piso sem ser olhando Eu não colho sem plantar e por isso eu vivo cantando Eu não sei andar chorando pelas ruas da cidade Viver por detrás da grade, preso sem ter liberdade Mas sei cantar improviso pra matar minha saudade Não sei mandar na cidade igual que manda o prefeito Não foi eu que fiz o plano, deixei o povo insatisfeito Mas vim da viola e sempre o que tira as dores do bem Não sei fazer o prefeito que quando o mel se conduz Não boto fogo no sol, na lua não boto a luz Mas sem fazer meu espírito, sem seguidor de Jesus Se eu quebrar minha cruz, eu boto fogo no alimento Se eu disser é pra fazer, se raio rasgar eu remeto Tudo que eu sei eu ensino, quando eu não sei eu amei Eu não sei cantar dizendo que o nosso nordeste é ruim E por mais que ele padeça, pra mim parece um jardim Não sei acender estrelas, mas Deus acende por mim Não sei fazer nada ruim pra servir de piedade Mas vim da viola chave para o portão da saudade Para assaltar o poeta que canta com liberdade Não sei fazer falsidade, para viver, ó viado Não enterro meu presente pra esquecer meu passado Mas sem respeitar os outros pra poder ser respeitado Ando para ser amado, com besteira eu não me mudo Sabe muito quem estuda e é por isso que eu estou Minha vergonha, eu tô vendo meu documento Eu não sei cantar cesurro se o meu amigo é fã Não sei colocar os raios que Deus bota na manhã Mas sem falar do nordeste do jeito de Nérivan Não sei botar talismã na palma da minha mão Não sei pintar arado pra cultivar o sertão Mas sei cantar os trabalhos do povo da região Eu não sei fazer sermão como um padre que tem nome E nem sei guardar o pão Fé do mendigo com fome Minha boca não comendo, eu tô e abelicou Minha boca não comendo, eu tô e abelicou Minha boca não comendo, eu tô e abelicou Ser safado é uma coisa que eu nunca fui nem quero Eu não sei selo do gero que Deus do céu está tendo Nunca soube rasgar nuvem pra Deus botar um remédio Minha boca não comendo, eu não defendo quem roubou Mas meu nordeste eu defendo Eu não sei mudar remendo, nenhum liçó que é puído Não sei procurar mulher que já traiu o marido Mas sei cantar as raízes do meu nordeste sofrido Por isso, poeta!